CBN Esporte Clube é possível que eles possam ser competitivos nos campeonatos, o Souza a gente conhece mais né, por isso que eu disse até ontem, eu vejo o Souza como o único paraibano favorito a passar de fase no Campeonato Brasileiro, na Série D no caso né, os outros eles vão ter que se provar né, evoluir dentro da competição para se tornar uma reais aí, competidores para passar de fase, o Souza eu já vejo como um desses clubes que dentro do grupo dele tem total condição, porque como eu falei, é um time que manteve a base do Campeonato Paraibano, uma base interessante, que foi bem no Campeonato Paraibano, contratou algumas peças pontuais, perdeu um ou outro né, como o Breno César por exemplo, o zagueiro, mas conseguiu manter até agora pelo menos o Luiz Henrique, que foi o destaque que a gente falou tanto aqui, o Igor Leonardo, o próprio Marcelo, então eu vejo o Souza como um... O próprio Renatinho Potiguar né, Renatinho Potiguar exatamente, a comissão foi mantida, renovou o contrato com o Daniel Costa com a comissão exatamente, então é um time que eu vejo sem dúvida aí como o mais maduro dentro para começar o Campeonato Brasileiro.